Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo eu vou trazer então dicas indispensáveis aqui para o Hades. Eu ganhei esse jogo gratuitamente pela publisher e na descrição então eu vou deixar mais informações do jogo aí para vocês, beleza? Então vamos lá, para ajudar no gameplay, para vocês conseguirem fugir sem ter muito problema aqui no Hades, é bom você no começo com as lembranças, o Nectar que você vai pegar, você entregar para alguns NPCs, entre eles essa caveira desse saguão aqui onde a gente pega as armas. Essa caveira ela vai te dar um dos itens mais importantes aí do jogo, que é o Zé Caveira. Então a gente vai ter o Zé Caveira, a Dúsa e o Cérbero. A Dúsa ela fica espalhada entre o jogo e o Cérbero ele fica do lado do Hades. A Dúsa ela é tipo uma faxineira, então você fica ligeiro e vasculhando para você ver se você acha ela. O Zé Caveira sempre vai estar ali. Já com a Dúsa você vai conseguir, entregando para ela um presente, o Espanador de Pena de Árpia, que cada vez que você estiver jogando e você estiver craftando nas fases, tem a probabilidade de você conseguir pegar sangue. Por mais que é pouco, ajuda bastante. Já o Zé Caveira vai te dar o dente da sorte, quando você morrer e o seu sangue precisar restaurar, ele vai te dar um sangue de 100. E já com a coleira do cachorro, você vai conseguir 50 de sangue no seu sangue total. Então, você está com o seu sangue e começa com 100, colocou a coleira e vai para 150, beleza? Eu indico você começar com o Espanador. Então, conseguiu o Néctar, vasculha, aguarda, tenta encontrar a Dúsa e entrega para ela para você pegar a lembrança dela. Já nas armas, você pode fazer alguns upgrades. Então, você precisa equipar e depois revelar. Então, equipei, revelei e ele vai ter esse último item, que é o Aspecto da Arma. Ali, para liberar, ele não depende dos itens anteriores, o que dá a sensação que precisa, mas não precisa. Então, vou desbloquear o segundo item, desbloqueei o terceiro e não habilitou o Aspecto. Porque ele só libera depois que você faz uma missão específica, conversando com um NPC específico. Então, foca no primeiro item da sua arma, deixa ela no máximo, que é o que vai ajudar, então, você a continuar o seu gameplay e conseguir, então, fugir daqui e derrotar o Hades. Então, não precisa se preocupar e não precisa gastar sangue nesses itens do meio, porque eles não interferem no último item, que é o Aspecto da sua arma, beleza? Continuando por aqui, outro lugar importante de você upar é no espelho. Ele não vai estar com todos esses itens aqui, porque você precisa entregar os cristais roxos aqui. Porém, quando você liberar, quanto mais cristal você entregar aqui, mais itens vai liberar para você. Esses que eu deixei para vocês são os itens que, no meu ponto de vista, são os melhores para vocês conseguirem fugir e derrotar o Hades. Porque eles vão te dar vida total de sangue, vai te auxiliar em você ter um continue, vai te ajudar a fazer com que o inimigo fique com menos proteção, que ele tome mais dano de poção. Então, esses itens que eu deixei para vocês ali são os melhores itens que, no meu ponto de vista, tem no jogo. Aqui é onde tem o cachorro, para quem não sabe, do lado do Hades, não tem como errar. Aqui na cozinha, quando você estiver procurando a Dusa, dá uma olhada se ela não está aqui. Ela é uma cabeça verde que fica flutuando, então dá uma olhada no corredor, ela não está aqui dessa vez. Dá uma olhada no outro, às vezes realmente ela não aparece. Se ela não aparecer, segura o item, o Nectar, vai, joga, volta e vê se ela se encontra lá depois, beleza? Outro lugar importante, aqui no empreiteiro da casa, ele vai ter as ordens de serviço. É imprescindível você comprar esses itens, por quê? Ele vai modificar totalmente o seu gameplay, te entregando mais diamante, coração, Nectar, vai te colocar alguns lugares diferentes. Ele vai te dar novos submundos para você, habilitar a probabilidade de você poder trocar a sua lembrança. Então, quando vocês estiverem com os itens, vem aqui, dá uma olhada aqui na ordens de serviço também, compra sempre o que está nessa primeira coluna primeiro, porque elas vão te ajudar, isso vai te ajudar no seu gameplay, beleza? Outra coisa importante, o Mercador Miserável, nem sempre quando você vem aqui ele te dá coisas boas, igual dessa vez, ele só tem oportunidade ruim. Então, compensa, você só vem, dá uma olhada, sai fora, vai lá na rush normal, batalha, tenta fugir, não conseguiu, volta e conversa com o Mercador de novo. Outro item importante, já no gameplay, se vocês encontrarem um martelo de Dédalo, fica ligeiro, se ele não aparece esse corte amaldiçoado, porque esse item, quando você atacar alguém, ele já te recupera a vida, então ele é um dos melhores itens também do jogo, para te auxiliar e você conseguir, então, derrotar o Hades com mais facilidade, entre os outros boss que você vai ter no decorrer da subida, então, até o fim. Então, quando você vê o martelo, vai em cima dele e se ele tiver o corte amaldiçoado, pega ele, beleza? Essas foram, então, as dicas indispensáveis aí do Hades. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para ajudar no crescimento e na divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos, valeu, falou e até mais!